Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! As últimas palavras do maior capitão pirata que já navegou no mundo de One Piece foram aquelas que acenderam as chamas de uma nova era de sonhadores. Não apenas piratas querendo um tesouro, mas sim aventureiros em busca do desconhecido e do inédito. Aqueles que buscavam escrever seu próprio nome na história como o pirata que encontrou o tesouro do rei. Quão grandioso foi Gold Roger? Quão incrível foi a vida desse homem? Quer saber a importância e o impacto que somente o rei pode causar? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de Gold Roger. Ou melhor, Gordo Roja para os mais ítimos. O homem que inspirou a grande era da pirataria. Meus tesouros e riquezas deixei tudo naquele lugar. Qual a importância de Gold Roger para a trama, para o mundo de One Piece? Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita a praça e se inscreva no escritão que é mangarático. E por isso, para o like e agora com vocês, a grandíssima importância de Gold Roger. Vamos começar concordando que Eiichiro Odo, o criador da série, escolheu o tema perfeito para a sua obra. One Piece é uma romantização dos mares. A liberdade que se encontra no grande azul oceano. Um romance em forma de jornada e metáforas que somente um gênio conseguiria criar. A busca da liberdade sempre foi um dos focos centrais da série de One Piece. Pois esse é o maior motivo para que os grandes figurões dos mares saíssem para uma aventura. Edward Newgate, Portigas de Ace, Monkey de Luffy e principalmente o grandioso Gold Roger. O pirata que se tornou o rei dos mares. Uma vida que soa como uma fábula contada entre piratas e marinheiros. Uma vida tão incrível que fez até mesmo Kozuki Oden chorar ao perceber o tamanho da fantástica aventura de seu ex-capitão e companheiro de navio. O governo mundial acertou em cheio na escolha da troca do nome de Roger para esconder o seu deus chamado de Gold Roger. Aquele que até mesmo com seu nome trocava continuava brilhando como ouro. É extremamente difícil explicar a grandiosidade desse pirata com apenas poucas palavras acabou virando o mundo de cabeça para baixo no seu discurso final. Tudo isso somente com seu nome e pela fama do seu tesouro imensurável que ninguém ao menos sabe o que é. Roger se tornou famoso e lendário por ter feito aquilo que todos diziam ser impossível. Foi o primeiro homem a dar a volta completa no mundo inteiro. O rei dos piratas era tão surreal que mesmo após a sua morte se tornou motivo de uma geração nova surgir. Não importava quantos inimigos estivessem à sua frente, Roger nunca recuaria. Isto foi o motivo dele conquistar o respeito do próprio herói da Maria, Monk de Garp. Que até mesmo afirmou ter presenciado o demônio inteiro quando mexiam com os tripulantes de Roger. Com certeza Roger foi o mais destemido e ousado de sua geração. Ao ponto que em sua própria execução manteve um belo sorriso em seu rosto. Não importava se o céu, terra ou mar estivesse contra ele. O rei dos piratas enfrentou tudo levando o peso de toda a antiga história em seus ombros até a última ilha. A existência de Roger é a própria personificação da série o que ela representa não à toa. É ele que inicia One Piece com seu discurso. Todo o amor de Intiro Oda por sua obra foi colocado naquele que iniciou tudo. O verdadeiro significado de ser um pirata real encontra-se somente em um único homem. O grande e único rei dos mares. A simbologia de Roger é algo extremamente grande e até pesado. Não há como comparar qualquer outro personagem ao que foi o rei dos piratas com exceção de Luffy. Toda a mistificação que Oda criou em cima de Roger foi totalmente correspondida e superada no flashback de Oden. Roger foi aquele que era um pirata para aquele que se tornou um mito. Nas palavras do próprio Kuzu Koden, Barba Branca era um grande homem. Mas Roger era incrível, um homem fenomenal. Mesmo em sua execução ficou no topo de todos. Nem mesmo a marinha ou o governo mundial conseguiram capturar ele. Foi o próprio Roger que acabou se entregando para sua execução. Preferiu apostar sua vida na próxima geração para cumprir o propósito de Joy Boy. E a morte de Roger sempre foi a maior carta na manga contra aqueles que oprimiam a verdadeira liberdade. Pois o rei dos piratas era a própria liberdade. Não à toa é o que Luffy busca. Roger na verdade não morreu porque mortos são aqueles que são esquecidos. E Roger se tornou uma figura para lá de mortal porque sempre será lembrado. Ele se tornou o assunto de todos os tempos. A eterna dor de cabeça do governo mundial. Por mais que tenha perdido sua vida durante a execução. Roger não perdeu sua luta. Pelo contrário, ainda saiu vitorioso nesse duelo. Contra a opressão da liberdade. Todos os acontecimentos desde a derrota do Capitão Morgans até a recente guerra do País de Oano. Foi tudo graças ao rei dos piratas. Todos os que navegam procurando o lendário tesouro One Piece são os frutos da aposta de Roger em cumprir a missão do reino antigo. Nunca o governo mundial iria esperar que o tamanho do nome do rei dos piratas iria gerar o seu futuro fim. E a verdadeira intenção do governo mundial na execução de Gold Roger era desencorajar os piratas. Pois o seu rei estaria morto. Porém, Roger deu uma pequena contornada nos planos daqueles que governam nas sombras. Roger era simplesmente insuperável. Mais forte entre os mais fortes. Porém, com um legado tão forte quanto o seu haki do rei. E agora é tarde demais. Nada mais apagará a chama que Roger acendeu em sua morte com a nova geração. Ou a pior delas, se pudermos chamar assim. O mundo inteiro viu sua execução. E nos dias atuais, a plataforma de sua morte até virou um ponto turístico para as pessoas visitarem. É difícil existir piratas como ele. Pois Roger fez jus àqueles que se aventuraram pelos mares. Uma das coisas mais bonitas de toda a obra, sem dúvidas, foi o encontro do seu braço direito, Silver's Reilig, com o seu capitão. Onde o destino foi o grande responsável por aquele estranho dia em um porto qualquer. Onde dois jovens queriam virar o mundo de cabeça para baixo. Nada desse mundo acontece por acaso. Não existe acidentes. Reilig, com lágrimas em seus olhos, se lembra do seu primeiro encontro com aquele que mudaria a sua vida e o mundo para todo sempre. E naquele dia, no passado, o mundo estaria condenado a ser virado, sim, de cabeça para baixo. Como disse Reilig, nesses últimos segundos, ele transformou a chama de sua vida em labaredas que incendiaram o mundo inteiro. Nunca houve um dia que rimos tanto, nem um dia que choramos tanto. Nem que bebemos tanto. Ele era o meu capitão. Um grande homem. Roger tem uma grande metáfora por trás da sua criação. Algo como, viva uma vida sem medo, não se assuste se as coisas ficarem turbulentas como uma tempestade em alto mar. Haja mais como um pirata, viva uma vida espetacular ao ponto que para sempre viverá os corações das próximas gerações. Seja o rei do seu próprio caminho. Vire o seu mundo de cabeça para baixo. Não tema, pois a liberdade será conquistada pelo tempo e por várias lutas. Não deixe que isso faça sua cabeça se abaixar. Se anime, pois um rei sempre está destinado ao sucesso. Com a cabeça erguida, nem mesmo a morte será capaz de te matar. Nem mesmo os céus são o limite. O chapéu do rei é uma das principais provas que Roger ainda está vivo. Uma herança herdada. Passado para Shanks, que por fim chega nas mãos de Monkey de Luffy. O garoto que sem saber estaria carregando toda a vontade de Roger em seus ombros ou melhor, em sua cabeça. Luffy sem dúvidas é o que podemos chamar de Roger dessa nova geração. E até mesmo Barba Branca nos seus momentos finais reconheceu Luffy como aquele que levaria adiante o sonho de seu velho amigo e rival. O sacrifício de Roger nunca foi em vão, pois graças a ele, Luffy nesse momento está até mesmo abrindo as fronteiras do país. Deu ano, como os próprios planos de Joy Boy diziam na última ilha. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas buscarem o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. O mais poderoso pirata, onde sua vida se torna uma fábula, um mito, uma lenda, deixou um eterno legado aos novos aventureiros. Não deixem que os sonhos dos homens e suas vontades morram. Por mais simples que ele seja, o simples pode cortar ao meio até mesmo os céus. O invencível Gold Roger é um dos personagens mais completos criados por Eiichiro Oda. De apenas um pirata famoso que tinha um tesouro lendário apresentado logo nos primeiros capítulos. Para um personagem extremamente rico e aprofundado que somente uma mente afiada e genial poderia criar. Desde o começo da obra, sequer tínhamos visto um pouco de sua personalidade, caráter. Nem mesmo seus olhos foram mostrados no começo. Roger nos mostra que ele é muito mais do que o seu tesouro. Ele mostrou que a Maria estava muito correta de tê-lo nomeado como Gold. Pois graças ao rei, se inicia a grande era dourada da pirataria. Tudo isso deve ser aquele que um dia ficou conhecido como o mais forte dos mares. Todos saúdem, o rei dos piratas, Gold Roger. Eu acho muito curioso como Roger surgiu inicialmente como uma pessoa que nem mesmo os olhos foram mostrados. Eram sombriados. Você via muito pouco do personagem. E você realmente imaginava Roger quando se começa a assistir One Piece surgindo no final da trama para contar um pouquinho mais. Mas ele se mostrou de uma grandiosidade potencial para tudo que acontece na série. Porque toda a jornada de Luffy é uma repetição do que Roger fez. Então o que não vemos em Roger, vemos em Luffy. Acompanhamos toda a jornada épica através dos olhos do nosso chapéu de palha. E é deveras curioso a grandiosidade que esse personagem tem. Luffy será sim rei dos piratas. Talvez o maior deles. Mas é inegável que o primeiro e único sempre vai ser Gold Roger. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pergunto qual a grandiosidade de Roger para você no mundo de One Piece. Deixa aqui embaixo. Quero ouvir sua opinião. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.